Conforme eu comentei no vídeo anterior aí, embaixo de parte do alto, música vai lá. Beleza, Daniel? Vamos lá então? Então aqui ó, recapitulando aqui ó, 4 por 4, né? 4, começa com 2 né? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, beleza? Vai lá. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2. Agora é 4 por 4, mudando né? Agora dois para o quatro Vai acelerando Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá no cacique e sambar Não seguir lá, vem cá Não deixa essa onda quebrar No barco já vai navegar Vou dar a partida Pegou aí, deu? Vamos pegar aí? Cavaquinho, jacarandá Tampo maciço aí, beleza? Para você que está comprando aí na minha loja virtual Verniz brilho aí, boca adesivada Bonitão, filetação do lado aqui, beleza? Compre lá Emersonbrasamusic.com.br Meu WhatsApp é 9472-82488 Beleza? É só mandar um WhatsApp lá que a gente vai conversar E tem esse outro cavaco também, já gravei o vídeo Pau Ferro também Tem vários modelos lá de cavaquinho A maioria é tudo caixa de nobre É só encomendar comigo lá Isso Vai lá, três, quatro Vai lá, três, quatro É, começa com duas Um, dois, vai Três, quatro Um, dois, um, dois, seis Um, dois, seis, quatro Um, dois, seis Vai pegando Aí tá O final tá certinho, beleza? É isso aí Valeu, valeu, rapaziada